Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Sabe quem disse isso? Quem, irmão? Santa Paulina. Olha, e será que tem a ver um pouquinho com o que a gente vai falar agora? Com certeza. Irmão, hoje o Família dos Devotos vai além dos muros do Santuário Nacional. Vamos além. Vamos lá pra Nova Trento, Santa Catarina. É um dia muito especial aqui no programa, porque quem está lá é o nosso querido irmão Alain. O irmão Ian já deu um spoiler aqui sobre o que vamos falar agora nesse momento. E o irmão Alain foi para as terras de Santa Paulina, a primeira santa brasileira. Bom dia, irmão. Conta pra gente como está por aí, o que as irmãzinhas estão celebrando. Bom dia pra você, Carol. Bom dia, irmão Ian. Bom dia, Juninho. Bom dia, nossa Família dos Devotos, especialmente uma saudação fraterna e amiga. Bom dia a todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, a nossa família dos devotos presente aqui nesse chão catarinense do nosso Brasil. Isto mesmo, nós estamos aqui em Nova Trento, Santa Catarina, onde viveu Santa Madre Paulina, a primeira santa do Brasil, canonizada no ano de 2002 pelo Papa São João Paulo II. E aqui, em Nova Trento, Santa Catarina, quando ela chegou com nove anos da Itália com os seus pais, ela então funda a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição, pouco tempo depois, com muita sensibilidade, percebendo as necessidades da época e no desejo de servir o povo. E aí nasce, então, a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. Hoje, as suas continuadoras dessa obra evangelizadora, dessa congregação missionária, estão espalhadas por todo mundo, especialmente aqui. E para conversar um pouco mais sobre esse mês de julho, mês festivo para nós, não é mesmo, gente? Olha quanta bênção, quanta graça, foi a Romaria da Família dos Devotos na semana passada. Nós estamos vivenciando o tríduo, a Romaria do padre Vitor Coelho de Almeida, o apóstolo da Aparecida. E dia nove de julho é festa de Santa Paulina. A festa é de Santa Paulina, a festa é do povo, a festa é dos devotos, a festa é de todos nós, que queremos viver desse jeitinho como o Juninho cantou tão lindamente aí. Esse é o testamento de Santa Paulina, que ela deixou. Vão em frente, sejam humildes, caridosos e jamais desanime. E o tema desse mês de julho festivo, aqui dedicado à Santa Paulina, é exatamente esse. Nós somos peregrinos da esperança. E aí a Santa Paulina dizia, passo a passo, sempre em frente. Esse espaço sagrado, lindo, ecológico, que nós estamos aqui no Santuário Santa Paulina, é o bairro de Vígulo, em Nova Trento, Santa Catarina. Mas quem vai conversar um pouquinho mais conosco sobre essa história, como que começa a congregação, é uma querida irmãzinha da Imaculada Conceição, a irmã Ivone Maria de Conte. Bom dia, irmã Ivone! Bom dia, irmão Alain! Bom dia, Rede Aparecida! Bom dia, devotos de Nossa Senhora Aparecida! Com alegria, estamos aqui no Santuário Santa Paulina, e aqui, um espaço muito sagrado, um espaço onde Santa Paulina iniciou a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição, percebendo as necessidades do povo, sobretudo dos doentes, dos idosos, das pessoas abandonadas, ela, com sua amiga Virgínia, dão o primeiro passo e iniciam a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição, acolhendo uma senhora portadora de câncer em fase terminal. Falecendo essa senhora, elas não voltam para casa, elas vão em frente, permanecem firmes e de sua vivência, elas atraem muitas outras jovens que dão continuidade a essa congregação que existe há 134 anos, servindo, realizando aquela missão inicial que ela nos colocou e que ela também fez de tornar Jesus conhecido, amado, adorado por todos e em todo o mundo. E nós hoje, suas seguidoras, as irmãzinhas da Imaculada Conceição, continuamos essa missão na sensibilidade para perceber as necessidades do nosso povo, e na disponibilidade para servir, abrindo-nos para as necessidades do mundo de hoje, atuando em diversos estados do nosso país e também ultrapassando as fronteiras. A congregação está praticamente em mais de 11 países, levando o carisma, a forma de vida de Santa Paulina a tanto povo, a tantas pessoas que necessitam e que vêm também ao nosso auxílio, que vêm pedir bênçãos e graças. E de modo especial a congregação presente aqui neste santuário, continuando aqui, acolhendo os devotos, os peregrinos, aqueles que vêm aqui visitar o santuário, que vêm aqui para receber uma palavra de ânimo, de conforto, nós estamos aqui para ouvir, para atender e para animar as celebrações, acolhendo a todos, principalmente aqueles que são mais necessitados, como fazia Santa Paulina. E mãe Ivone, a festa está muito bonita, viu? E gente, hoje de manhã, vocês que já estavam ligadinhos aí na TV Aparecida, no Benção da Manhã, e a gente quer que você fique assim esse dia todo e sempre, claro, mas hoje com essas entradas ao vivo para você vir visitar esse santuário. O santuário é sempre casa de oração, é lugar do encontro com Deus, então nós estamos chegando aos poucos. Olha, vocês se recordam que nós estávamos lá no Seikia, o Centro de Espiritualidade Imaculada Conceição. E a irmã Teresinha Pamplona, que é também da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, contextualizava, a congregação começou aqui, a Santa Paulina com as suas amigas, as duas colegas, cuidou da portadora de câncer e depois ela vai para aquele espaço e ali a congregação se expande então. E essa festa acontece, já são 134 anos. O que chama atenção é essa atualidade, a contemporaneidade de Santa Paulina. E testemunhos, claro, dos devotos, romeiros, peregrinos que vêm a esse santuário. Irmã Ivone, daqui a pouquinho você vai dar uma bênção de Santa Paulina para todo mundo que está acompanhando Família dos Devotos. Mas eu quero conversar agora também e vocês vão ver aqui exatamente onde está esse casebre, que é a réplica de onde começa e a Santa Paulina, então, cuida dessa portadora de câncer. Por isso aqui está escrito, do casebre para o mundo, a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, seguindo Jesus do jeito de Santa Paulina e motivando as pessoas. Olha, nós somos todos irmãos, nós somos todos peregrinos da esperança e a gente tem que sempre ir em frente passo a passo. Por isso nós vamos conversar com o Marcos Jabosky. Ele ajuda, atua na administração aqui toda do santuário também, nos acolhe muito bem e o Marcos vai falar um pouco como que essa missão de trabalhar com as irmãzinhas e isso se dá no hoje da nossa história. Bom dia para você, meu querido. Bom dia igualmente, muito bom rever o irmão Alain, Camila, toda a equipe da TV Aparecida aqui no santuário. Bom dia a você que nos acompanha, que é devoto da nossa mãe Aparecida e de Santa Paulina também. E tem tudo a ver ser devoto da mãe Aparecida e de Santa Paulina, porque Santa Paulina esteve em Aparecida. Outro dia eu falei assim, viu Marcos? Eu falei, a Santa Paulina foi da nossa família dos devotos, porque ela funda a congregação e a presença das irmãzinhas da Imaculada Conceição lá no lar Nossa Senhora Aparecida, que é mantido pela nossa família e, claro, Santa Paulina dizendo aquilo que nós cantamos no testamento, caridade, atenção aos doentes, aos idosos. Que legado hoje para nós, hein? Com certeza. Como a irmã Ivone falou, realmente aqui nós temos essa importância nesse santuário dedicado à Santa Paulina, de continuar esse legado, tendo essa sensibilidade para perceber os clamores e de acolher, acolher com excelência, de fazer com que as pessoas se encontrem com Deus nesse ambiente, nessa natureza, nessa ecologia, na própria palavra, na liturgia, na bênção, mas nessa presença desse espírito, dessa energia, do cuidado com a vida que Santa Paulina nos deixou. E o mês festivo, ele é muito especial também por causa disso. As pessoas vêm a esse encontro no mês de julho, a data de Santa Paulina, como o irmão Alain muito bem falou, é no dia 9, a nossa celebração litúrgica é sempre no domingo mais próximo da data. Então, neste ano foi no dia 7, mas a gente faz o mês festivo. Quem não pode vir no dia 7, pode vir no outro domingo, no seguinte, e aí dentro do mês festivo, irmão Alain, para melhor acolher, a gente também celebra com públicos, grupos temáticos. Então, no primeiro final de semana, a gente celebrou com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, depois nós tivemos a data, aliás, do dia 7, que foi para todo o povo, o encontro dos missionários no próximo domingo, e aliás, fica o convite já, próximo domingo, o Encontro Nacional dos Missionários com Santa Paulina, da Família dos Missionários, o Terço dos Homens e das Mulheres no próximo sábado, o Encontro da Pastoral da Pessoa Idosa, a Pastoral do Vovô e da Vovó, no último final de semana também, aqui no santuário. Então, a gente promove essa programação dentro do mês festivo, cada final de semana com uma temática com grupos organizados diferentes, para as pessoas poderem vir ao santuário e celebrar a festa de Santa Paulina. E assim, atraídos por Santa Paulina, motivados pela fé, todos nós vamos sendo missionários com Santa Paulina. Gente, o que é importante é que nós somos todos peregrinos dessa esperança, em busca dessa esperança. Olha que bonito, o Marcos está aqui com a camiseta da festa de Santa Paulina, deste ano, e ele falou muito bem, os santuários são lugares de peregrinação, o santuário de Santa Paulina em sintonia com a igreja, com o nosso Papa Francisco, o ano que vem é o ano santo, é o ano do jubileu, por isso, passo a passo, vamos em frente. Venha você também visitar esse santuário, venha crescer na fé, com a graça, com a intercessão de Santa Paulina. Ô Marcos, muito obrigado, meu querido. Quer que você deixe um convite para quem está em casa, para se fazer também romero, peregrino, aqui no santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, Santa Catarina. Nós que agradecemos, e com certeza, todo mundo convidado para vir ao santuário, fazer a experiência, tornar cada vez mais o sonho de Santa Paulina, do Jesus Cristo, amado, adorado por todos e em todo mundo, vivendo aqui no santuário, essa experiência do Jesus crucificado, mas ressuscitado por cada um de nós. Venham rezar no santuário, venham celebrar, venham passear com a família, um ambiente muito bom para o passeio em família aqui no santuário, no bairro Vígulo, Nova Trento, Santa Catarina, e vocês serão muito bem acolhidos, pelas irmãzinhas, pelos padres aqui do santuário, mas também por toda a equipe de colaboradores, que nós chamamos de agentes de evangelização. E você é um grande agente de evangelização, parabéns pelo seu trabalho, viu, meu querido? Os contatos aqui do santuário, Marcos? Sim, acompanhe a programação do santuário, os horários de missa, nas redes sociais, santuariossantapaulina.org.br, Instagram, Facebook e o próprio site, ou faça contato, aqui o prefixo é 4832673030, é o WhatsApp também, 32673030, o WhatsApp do santuário. Muito obrigado por essa acolhida, Ô gente, vocês sabem que todo domingo, no nosso programa intercede por nós, 7h35 da manhã, logo depois do celebrar bem, da nossa querida irmã Custódia Cardoso, que já morou aqui, e é também da congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição, trabalha conosco aí na TV Aparecida. Naquele programa, tem um domingo do mês, que a gente reza com Santa Paulina, que nós rezamos com os santos brasileiros. Ô irmã Ivone, pra que a gente não desanime, passo a passo, sempre em frente e com muita esperança. Quero que você, como filha de Santa Paulina, seguidora de Jesus do jeito dela, continuadora dessa obra, dê uma bênção pra toda a nossa família dos devotos. Santa Paulina, antes de partir para a casa do pai, ela deixa um testamento, e ela conclui esse testamento, dizendo assim, terminei a minha missão, morro contente, mas deixo de coração para todos vocês, a minha bênção. Então, amigos, devotos de Nossa Senhora Aparecida, devotos de Santa Paulina, recebam a bênção de Deus, por intercessão de Santa Paulina. Aquela bênção que ela nos deixou, antes de sua partida. morro contente, mas deixo para todos vocês, a minha bênção, a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com essa bênção de Santa Paulina. Olha, daqui a pouquinho, 11h35, no Igreja em Saída, com a Camila Moraes, você vai conhecer. Nós estamos chegando pertinho desse espaço sagrado e vamos ver o templo, aqui o santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, Santa Catarina. Volto com vocês, ao vivo, e claro que ao longo de toda a nossa programação, hoje também no TJ Aparecida, vai ter uma receita boa, da italianada por aqui. Tem Aparecida, interessa ao Brasil, por isso, o Brasil também, devoto de Nossa Senhora Aparecida, é peregrino da esperança, aqui com Santa Paulina. e amanhã, 10h da manhã, sábado, no Santuário de Aparecida, e aqui da Madre Paulina.